Olá fera, nós temos o experimento aqui da blindagem eletrostática. O que é que acontece? O celular funciona através de ondas eletromagnéticas, então ele fica sempre recebendo ondas eletromagnéticas e emitindo ondas eletromagnéticas. Se a gente tem uma caixa metálica, a gente viu que vai acontecer uma blindagem eletrostática. O campo elétrico interno é zero. Como o celular se comunica por campo eletromagnético, se a gente zerar o elétrico, que é o que acontece aqui, pelo fato da caixa metálica ser um condutor, acaba que o celular fica sem pegar. Então nós temos aqui, pelo fato do campo interno ser zero, o celular que fica sem pegar é o que está no interior da caixa metálica. A madeira não tem nenhuma propriedade elétrica ou magnética que faça com que haja uma blindagem. Aqui na madeira, as ondas vão conseguir entrar no celular e também vão conseguir sair do celular, tudo bem? Aqui não, elas não conseguem nem entrar se o ambiente tentar se comunicar com elas e nem sair caso o celular queira emitir ondas eletromagnéticas. Aqui há uma blindagem eletrostática. Então ele diz assim, Cujo telefone celular não recebeu ligações é, a gente vai procurar aí, é o de metal, é a caixa de metal, beleza? O celular não consegue se comunicar é o que fica dentro da caixa de metal. Então a letra A a gente corta, na letra B ele diz, de metal e o telefone não funciona devido à blindagem eletrostática que o metal proporciona. A letra B aí está perfeita, ok? É o gabarito correto. Um forte abraço e até a próxima!